E foi isso que aconteceu, Titia. Eu nunca ia imaginar que tivesse sido ele quem roubou o lápis. Você tem certeza mesmo de que foi esse tal de bolsa que roubou o lápis, minha filha? O que é mais provável é que tenha sido um lixeiro, um varredor, um chapeiro. Eu não sei, né, minha filha? Eu acho que numa situação como essa, você deve desconfiar de todo e qualquer suspeito. Além do mais, existem pessoas que só pelo olhar já denunciam o seu mau caráter. Né? Né, Jaqueline? O que você me diz disso? Hã? O que é, dona Máxima? Eu estava falando. Você não ouviu o que eu estava falando? O que você me diz disso? Não, não sei, dona Máxima. Ah, olha pra mim. Não sei. Hã? O que é? O que é? O que é? Hã? Quer confusão? Hein? O que é? O que é isso? A trairagem. Eu? Ah, o que é? Quer brigar comigo? Hã? O que é isso? Não, não sei. Você me bateu. Eu? Você quer brigar? Não, não é, Máxima. Quer brigar? Toma, toma, toma. Desculpe, minha sobrinha, que às vezes, com os empregados, a gente tem que agir com pulso firme. Você quer mais chá? Quero sim, titia. Jaqueline, você pode preparar mais uma xicarazinha de chá para a Suzana? Sim, dona Márcio. Sim, dona Márcio. Lá, cinza o qual é?